Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Lançado o programa de apoio à inovação em educação no ensino superior, uma linha de crédito de 500 milhões de reais será oferecida em financiamentos para projetos apresentados por instituições privadas. Estimular projetos que modernizem a educação básica do país. Essa é a proposta do MEC e da FINEP, financiadora de inovação e pesquisa ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E para isso, vale apresentar novas metodologias e sugerir recursos digitais que ajudem no processo de ensino. O FINEP está disponibilizando um total de 500 milhões de reais para os projetos escolhidos. As linhas temáticas prioritárias eleitas pelo Ministério da Educação junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP são a personalização do ensino, a metodologia ativa de ensino, os recursos educacionais, principalmente digitais para ensino de aprendizagem e também os ambientes de estratégia e processos promotores de inovação. Os projetos devem ser de no mínimo 3 milhões de reais e as instituições podem pagar com juros mais baixos. O pagamento pode ser feito em até 12 anos. Nós aqui estamos falando de um financiamento e as regras, o atrativo para que a pesquisa, o desenvolvimento do trabalho seja, são bônus dentro do financiamento com uma redução da taxa de juros. Para participar, as instituições de ensino superior devem estar funcionando há no mínimo 3 anos e devem ter receita bruta superior a 16 milhões de reais. Para solicitar o financiamento, é preciso acessar o site do FINEP, preencher um cadastro e enviar o projeto. O papel da FINEP é levar ciência, tecnologia e inovação a toda a sociedade brasileira. Portanto, não poderia ser diferente em relação às instituições privadas de ensino superior. Pela primeira vez e de forma muito interessante, a FINEP e o MCTIC trazem essa novidade, que é colocar o olhar com um atrativo muito importante para também a aprendizagem da educação básica brasileira. Em julho deste ano, novas regras tornaram mais fácil a portabilidade da conta bancária para receber o salário, a chamada conta-salário. De lá para cá, mais de 440 mil pessoas solicitaram a mudança para receber o salário em outro banco. Desses pedidos, mais da metade foi aprovada segundo dados do Banco Central. Pelas novas normas, os clientes podem solicitar a mudança diretamente na instituição em que desejam receber a remuneração, o que traz competitividade para o setor e beneficia o consumidor. O que veio de novidade agora, em 2018, quais foram as novidades que foram introduzidas? A possibilidade de que o pedido possa ser feito por meio da instituição que o empregado quer manter o relacionamento, não na instituição onde está a folha de pagamento. Então, abriu mais uma possibilidade. E a outra coisa foi a inclusão da possibilidade também de portar o salário para uma conta de pagamento pré-pago numa instituição financeira ou numa instituição de pagamento autorizada. Então, essas foram as duas novidades que começaram a valer a partir de julho de 2018. Mais transparência e qualidade nos serviços de saúde prestados ao consumidor. O Ministério da Justiça quer ampliar o direito de acesso à informação de quem usa planos de saúde. Saiba mais na reportagem de Pablo Mundin. Um simples acidente doméstico e a Priscila precisou de uma cirurgia no braço. Eu tive um acidente em casa, caí, bati na janela, cortei, um corte profundo e vim para a emergência direto, passei pelo procedimento para suturar e tal. Ela conta que todo o custo da cirurgia foi pago pelo plano de saúde. Mas a Priscila nunca foi informada quais materiais foram usados e o preço do procedimento. Informações que ela gostaria de saber. Com certeza, acho que seria mais transparente. A gente não paga barato pelo serviço do plano de saúde. Se a gente soubesse o que está sendo gasto, o que está sendo utilizado de verdade, seria mais justo com o consumidor. O direito de informação para esses casos já é previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas passará a ter uma norma específica. A Secretaria Nacional do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, pretende ampliar o direito de acesso à informação de quem usa o plano de saúde e aperfeiçoar as regras para a prestação desses serviços. Nós buscamos trazer mais transparência, informação e qualidade para o consumidor. A partir do momento que nós regulamentarmos que os hospitais previamente informem aos consumidores os preços dos seus serviços, como luva, medicamento, consulta médica, a partir daí vai haver uma padronização na informação. O consumidor vai ter previamente direito à escolha de saber se ele pode ou não utilizar os serviços daqueles hospitais e a partir daí ter respeitado o seu direito de escolha. Além dos hospitais, a norma vai valer também para os planos de saúde que vão ter que detalhar na fatura dos beneficiários os produtos e serviços usados durante o atendimento. Além disso, os hospitais também deverão alimentar o programa Qualis, um serviço da ANS que analisa os índices de qualidade hospitalar. O estabelecimento hospitalar ou plano de saúde que descumprir a norma após a publicação estará sujeito a multa superior a R$ 9 milhões, além de suspensão das atividades. A fiscalização será feita pelos Ministérios Públicos e da Justiça e pelo PROCON. Bom, nós ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 4h50 da tarde, você acompanha o programa Saiba Mais, que hoje vai falar sobre o Estatuto do Idoso. Você acompanha nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Lembrando ainda que você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9359-5084. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.